Fala, eu sou o Alexandre Matias e estou dando início aqui a minha retrospectiva de 2020, não sei se vocês perceberam, mas agora estou usando o ring light, coisas de youtuber, entrei total nessa e tenho o maior prazer de começar esse SAI 2020 com um grande inspirador e faço o agradecimento público aqui, porque se eu estou no YouTube, muito é por conta da pilha e da inspiração de Bruno Tortura, esse herói do jornalismo brasileiro, a culpa é sua, né? Me responsabilize, por favor. Não, qualquer coisa eu vou falar, foi ele que me mandou, ele que me mandou, já está registrado. E aí, seu Bruno, como é que está aí de fim de 2020? Então, vai acabar mesmo? Vai acabar mesmo? Pois é. Para mim, o meu ano acaba com uma vacininha no ombro bem dada, duas, né? Duas, segunda dose, segunda dose. Uma você vira de sexo, a outra você desvira para o sexo original, né? Exatamente. Vira jacaré, depois humano novamente também, precisa ver qual das duas. Maravilha, ele realiza o fantasma. A coisa do jacaré, cara, ela é muito simbólica, né? Ele ia falar chimpanzé. Aí ele falou que ia dar problema com a imprensa, porque ele já associou com alguma coisa racista bizarra naquele cérebro maluco dele, como se ele estivesse falando alguma coisa, quer dizer, ele foi racista sem nenhum contexto. Aí ele, tipo assim, se ele falasse chimpanzé, ninguém ia falar nada, mas como ele é tão racista que ele acha que falar chimpanzé já quer dizer alguma coisa. Então, assim, o cara é completamente racista. E aí ele mandou um jacaré, mas que para mim é muito simbólico, cara, porque é tipo, é o cérebro reptiliano, que é o cérebro dele. E outra que eu acho que ele associa com os Illuminati. Tipo, alguém falou para ele que isso tudo é parte da grande cabala global de jacarés humanos, Illuminati. Eu acho, eu acho. Porque eu acho que o Bolsonaro, cara, ele não é o Bolsonaro, ele é um bolsonarista. Antes de ser o Bolsonaro, ele é um bolsonarista. Diferente do Donald Trump, porque ele sabe que ele é um picareta. O Donald Trump sabe que está passando todo mundo para trás. O Bolsonaro acredita nos hábitos. Na própria mentira. Na mentira que inventaram sobre ele, né? É, ele acredita nas teorias da conspiração, e foi por isso que ele resolveu ser presidente, para parar o jacarés de tomarem o mundo, alguma coisa assim. Ou o chimpanzé, vai saber. Tá louco, cara, pelo amor de Deus, mas... Tá, vacina. Vacina é o que vai fazer com que a gente saia do ano que a gente, desse 2020, terminava. Na verdade, não, né? Eu acho assim, eu acho que a vacina, mesmo não tomando a vacina, ela é o ano de 21. Porque do mesmo jeito que o vírus foi o que definiu esse ano, o próximo vai ser a vacina ou a ausência dela. Mas ela vai ser o protagonista. A guerra das vacinas. E acho que a guerra internacional, que vai definir o que é privilégio de verdade, né? O que significa ser um país do primeiro mundo, um país que tem importância econômica, política, científica, quais são as prioridades. Vai definir a conversa aqui, porque ela já é o passaporte para as eleições de 22, na cabeça do Dória, dos governadores, dos prefeitos, de todo mundo. Mas eu acho que também vai ser o que vai mexer mais com a cabeça das pessoas. Porque 20, a gente não tinha esse horizonte. Então, era uma negociação com o risco o tempo inteiro. E agora a gente tem, entre grandes aspas, o passaporte da alegria. Então, acho que vai mudar completamente a relação que a elite de São Paulo, do Rio, vai ter com a inveja ou com a relação que ela vai fazer com o exterior, se as clínicas vão ter, se vai ter tráfico, como que a população vai querer ter acesso antes e tal. Então, acho que o protagonista de 2021 vai ser a vacina, seja tomando ou não. Então, acho que esse é o ano novo. É a aprovação da Anvisa e essa conversa que já virou. E acho que isso vai definir muita coisa. Psicológica, cultural... E um pano de fundo também que a gente já sabe o que é a quarentena, né? Que a gente entrou na quarentena completamente um salto no escuro. É muito fácil. Estou esperando para ver quem vai fazer a retrospectiva. Tipo, primeiro mês, Paranóia completa. Segundo mês, o tamanho da encrenca do coronavírus. Quantas pessoas vão morrer. Terceiro mês, isso misturado com o Bolsonaro. Quarto mês, dá para ver os amigos aos poucos, saca? Que teve aí uma série de fases e as pessoas foram passando isso de formas diferentes. Por isso que eu sou muito contra essa ideia de novo normal, porque não tem um normal, né? Não tem. Está cada um vivendo do jeito que dá, a sua maneira, né? É uma coisa muito individualista, né? Mas agora, entrando nesse ano novo, a gente já tem pelo menos uma perspectiva de como vão ser os próximos meses. Sejam os próximos três meses, os próximos doze meses. Então, a gente tem mesmo? É, a gente tem... Isso, sim. Sobre ter uma quarentena, sim. Isso. Mas eu não sei, porque... Também, novamente, é uma decisão e uma experiência individual. Eu não sei. A gente está tendo um espalhamento ainda mais rápido agora. E as pessoas, assim... Estou vendo gente que fez quarentena séria nos primeiros dois, três meses, agora indo em happy hour, cara. Assim, pessoas que sabem das coisas. Mas teve um certo abandono da quarentena, assim. É, e aí... É uma coisa quase um eufemismo, né? Não é só uma cervejinha hoje com os amigos. Não, aquele restaurante que tem a área aberta, né? E não é uma coisa... Ah, voltei para a vida normal, né? Ainda está no sentido de exceção. É uma administração de risco que as pessoas fazem consigo mesmas e com os seus próximos, né? E eu acho que é caso a caso, semana a semana, mantém o distanciamento, depois aproxima e tal. É difícil. E eu entendo também. É claro que eu entendo e tem que respeitar. E acho que você falou um negócio super importante, assim. Tem uma retrospectiva que precisa ser feita, que é uma retrospectiva psicológica, né? Mais do que uma perspectiva social, assim. Acho que todo mundo passou por estágios semelhantes, de alguma forma. Mesmo que o comportamento tenha sido diferente. E agora eu me arrependi um pouco de não ter feito um diário mínimo, assim, sabe? Só umas notinhas todos os dias. É tão fácil que tu consegue. Se tu pegar o teu Instagram, tu consegue refazer esse diário só para... Tipo, a época do panelaço. Ah, os boletins. Os boletins. Os meus boletins, total. Porque aí eu consigo lembrar. Os panelaços, nossa, aqui de casa ficando. Mas é... Mas essa coisa de ser hiperindividual, né? De ser uma experiência individual. Eu concordo com você. Não tem o normal, novo. É justamente o oposto disso. É a implosão de um sentido de norma mesmo, né? Única. Mas o que eu acho interessante é como que o vírus da Covid, o coronavírus, ele é um vírus hiperindividual, né? Ele não é um vírus com sintomas únicos e regulares. É isso que eu acho que provocou uma pandemia muito século XXI. Muito típica da era do perfil, do hiperindividuo, assim, da... Porque ele é um algoritmo. Ele é probabilístico. Ele não é igual pra todo mundo. A gente não entende esse algoritmo. Mas que ele trabalha de uma forma, ele trabalha. Ele trabalha. E, assim, é tudo estatística. Mas são estatísticas ultra variadas. Você pode ter um sintoma fraco e depois se fuder um mês depois por causa do cérebro do seu coração. O velho, ele tem mais risco. Mas o jovem também se fode. Se fode de outro jeito. Pode não acontecer nada. Pode acontecer tudo. É a quantidade de sequela. Sequelas, sequela. Perder olfato, perder paladar. Gente que morre de ataque cardíaco um mês depois do nada. Um mês depois. Que perde a fala. Que fica com a cabeça foggy e tal. E eu acho que o fato dele ser qualquer coisa, de ele ter esse caráter meio timeline, assim, né? Meio um algoritmo mesmo, assim. Eu acho que ele é muito adequado pra nossa época. E ele, de alguma maneira, força com que as pessoas sejam individualistas. Individualistas. Porque não tem experiência única. E aí a gente... Porque se fosse uma gripe espanhola, uma peste bubônica, um ebola, você fala, é isso aqui. Entendeu? Tipo, você fica de cama. Você pegou, morreu. Ou morre 15% e quem não morre fica com uma febre altíssima. Entendeu? E assim que você pega, é assim que você passa. Esse caráter misterioso, ele é muito adequado pra esse ambiente de hiperinformação que a gente tem. Onde as manchetes você pega de acordo com a sua resposta emocional. Fake news. E a merda do Bolsonaro. Porque aí, como o negócio é incerto, ele joga qualquer coisa em cima. Qualquer merda que ele fala. Cloroquina, histórico de atleta. Não acontece nada. Então, ele é um vírus que combina muito com a nossa época de uma forma muito distópica. E isso, eu acho que também fez com que as pessoas, no final das contas, tivessem que tomar as suas decisões individuais também. O que é triste. Porque deveria ter sido um grande compromisso social. Que é o que uma pandemia pede da gente. Mas é difícil mesmo, né? É difícil. Tem a coisa do... Porque no fim das contas, não é fique em casa, né? O slogan certo. É não se aglomere. Só que não se aglomere é uma coisa muito... Saca? Tem gente que acha, não, só 10 pessoas não é uma aglomeração. Ah, só 50 pessoas não é uma aglomeração. Ah, duas pessoas é uma aglomeração. Então, fica essa coisa muito... E aí, na hora que a gente tira desse contexto justamente social, né? De codependência, interdependência entre as pessoas. Você saber, não, ó, tem uma distância aqui, a gente tá tranquilo. A gente pode estar nesse mesmo ambiente porque estamos tomando cuidado. Então, a pessoa tá pensando não só nela, quando pensando no outro. Exato. Entra nessa coisa hiperindividualista que você tava comentando, que leva pra um lado, que eu acho bem interessante, embora nem todo mundo esteja passando por isso, muita gente tá se colocando, que é uma introspecção muito grande em relação à sua própria vida. o que que fez com a vida até esse momento de olhar pra casa. A quantidade de pessoas que tá falando assim, cara, preciso dar uma mudada na minha casa, porque ela tá meio sem graça. Isso, claro, né? Dentro desse lugar privilegiado e tal. Mas, ao mesmo tempo, também, essa coisa de tipo, ah, o que que eu fiz na minha vida até aqui? Ah, eu tô casado, eu tô solteiro, eu tenho filho, tô morando com alguém. Tu acha que isso... Eu vejo isso como um aspecto positivo. Acho que muita gente entrou nessa. Com certeza. Eu acho que... Inevitável. Eu acho que o mínimo de introspecção, a pessoa passa por uma pandemia e ela vira uma maxi. É a introspecção, né? Uma análise da vida, uma análise do que você tá fazendo. Acho que só gente muito louca, muito alienada, que não fez isso nessa pandemia. Isso tem alguma condição muito estranha. Mas eu também acho assim, acho que é um aspecto positivo, não tenho a menor dúvida. Mas é tão alongado, tão comprido, e tão sem uma perspectiva clara de encerramento, ou uma perspectiva... Porque é que um amigo meu colocou também. O fim da pandemia, ele não é o fim da guerra, né? Ele não é assim, Hitler se matou, assinaram a rendição. Ah, acabou! E a gente tem um orgasmo no final da nossa coisa. Ela vai acabando. Não tem o dia D. Ela vai indo, né? Então, eu acho que esse prolongamento dessa introspecção e dessa reanálise, ele corre um risco muito forte de ele virando uma depressão. E um trauma de fogo baixo, né? Que não é aquele trauma que você tomou, aquele acidente, morreu alguém, né? Foi violentado. Mas é uma violência frequente, assim, né? De falta de contato social, de uma introspecção involuntária, que também não é a coisa mais desejável do mundo, né? Você quer poder respirar e ver gente e se dissolver. E aí tem isso, show. A falta que show faz, pra mim, é muito maior do que cinema, por exemplo. Só pelo fato de estar naquele ritual ali. Eu acho que isso também tem um lado positivo. Mas, como eu te disse, como eu não tenho esse fim da pandemia, claro, também fica difícil de saber que horas é essa que você vai mudar a sua vida, que horas é essa que você vai mudar de... É profissão. E outra coisa que eu acho que foi extremamente violenta mesmo nessa pandemia, que ela se complementa de algum jeito com essa introspecção, foi o fato da gente cada vez mais ver o mundo através das timelines, né? A gente tá perdendo a experiência imediata da própria notícia, né? Da própria vida pública, assim. E vendo tudo mediado por tela, por algoritmo e pelos porta-vozes, né? Pelo presidente da república, pelos mesmos jornalistas, pelas mesmas arrobas e tal. Isso também eu acho que criou um outro universo que ele é... Ele é o maior antagonista dessa... É introspecção que você colocou. Eu fico sentindo isso, que eu tô fugindo da minha introspecção também na timeline, sabe? É meio assim, tipo... É uma via de mão dupla, assim. É, e pra um universo fictício, né? É, radicalmente fictício. É o posto total da introspecção, porque ele não é nem social, de verdade, e ele não é interno. Ele é um lugar intermediário muito confuso, muito... e que vai ligando a um diálogo interno, né? Então, isso é uma coisa que eu vejo você falar sempre, você já tá saindo das suas redes sociais, né? Tô conseguindo. E aí tem uma coisa que eu percebi nesse processo, que é claro que isso tá lá, é óbvio, parte do funcionamento da parada tem a ver com isso, mas é como... Sei lá, o que me cansa mesmo, e aí você tá falando desse universo fictício, é a timeline, né? O aspecto de ficar passando o tempo todo um monte de coisa e, à medida que você vai clicando, vai ali regulando de acordo com as tuas escolhas, os teus valores, as coisas que, pelo menos, o algoritmo quer que você goste. Mas tem um outro elemento na rede social que é difícil de largar, e por isso que eu não tô deletando os meus perfis, e mexe, assim, nisso de uma forma bizarra, que elas também são programas de troca de mensagem, elas são programas de comunicação, saca? Então, o fato de você estar, ao mesmo tempo, vendo esse universo fictício ali na tua frente e conversando com pessoas que você conhece ou, às vezes, que você nem conhece, que fazem parte desse universo fictício que você trouxe pra sua vida, só que ali não tá no público, tá no privado, então tem uma materialidade, embora não exista, mas mais fictícia ainda, e você vai criando essa ilusão de que, porque do mesmo jeito que a gente tá preso a esses algoritmos, a gente tá preso a essas máquinas de transmissão de comunicação, então eu tô aqui no Zoom contigo, vou passar o Natal com a minha família pelo WhatsApp, sabe? Então, tudo isso vai mexendo com o nosso psicológico de uma forma bizarra, né? Exato, e é isso que eu acho que é o, é um corolário desconhecido dessa introspecção, porque uma coisa é você fazendo essa análise verdadeira sobre a sua vida até aqui, e aí vem uma série de coisas, vem saudade, vem nostalgia, vem remorso, reavaliações, coisas positivas, reorganizações das suas memórias e tal, que é sempre muito bom, mas entrou esse outro elemento, né? Desconhecido, que eu acho que é muito... Eu já falei isso, acho que foi para o Bruno Natal, que a gente começou também, falei, não tem... A gente ainda não tem psicanálise para dar conta do WhatsApp, né? A gente não tem clínica para isso, a gente não precisa de tempo ainda para entender o que vai acontecer. Então, é uma introspecção junto com... em uma água com outros elementos, outros bichos, outros animais ali, que a gente não sabe. Mas eu concordo com você, tipo, essas plataformas, essas coisas todas, elas foram que salvaram também em grande medida a pandemia. Puta merda. Imagina isso, Matias, em 1995. Não, em 2010, não tinha banda. Não ia ter a quantidade de vídeo que tem como tem hoje, cara. 2010 já tinha vídeo, já tinha vídeo, já tinha YouTube e tal, mas não tinha internet para isso. Não tinha, não tinha. Não, isso eu estou falando assim, isso eu estou falando do Zoom, que salvou as empresas, as reuniões. O meu emprego esse ano foi 100% Zoom, se não fosse isso, eu não tinha salário. A gente gravou o Greg News por Zoom, cara. Loucura. Programa de TV. Agora, mas estou falando assim, antes da internet mesmo, cara, só de troca de e-mail, porque tudo bem, a gente não ia fazer vídeo, mas a gente ia fazer áudio, vai, a gente ia usar o Skype no áudio, ia dar um jeito, ia mandar um monte de e-mail, o Facebook ia explodir e tal, o Facebook ia ser uma grande rede mais importante do que ela é hoje. mas estou falando, cara, imagina esse 96. Tem internet, não, realmente. Com o mundo já complexo, cheio de trabalho, economia de serviço e tal, tendo que parar desse jeito. A gente deu uma certa sorte, assim. Conversando por telefone e por fax. Amiga minha estava contando outro dia que ela, quando ela começou a trabalhar, trabalhava com cinema e às vezes tinha uma alteração no cinema e ela tinha que mandar para todos os veículos e todos os cinemas um fax, dizendo que, ó, a sessão mudou do dia tal para o dia tal. Passava o dia inteiro passando fax, o dia inteiro. A gente viveu isso. Eu tinha fax em casa, passei, passei muito fax. Com certeza. Mas tem outra coisa também que eu fico sublinhando o tempo todo, é que é isso, a gente está vivendo uma situação que não é simplesmente uma situação bizarra ou atípica, mas é uma situação de guerra. Por mais que a gente não esteja vendo os corpos do nosso lado, a gente não tem esse trauma visual e talvez por isso que as pessoas acabam... A gente não teve aquele momento, por exemplo, como teve em março, dos caixões, das covas abertas. Acho que na hora que você vê isso já causa um negócio muito grande que na guerra é mais bizarro ainda que são as pessoas mortas do seu lado, do seu vizinho, a sua casa bombardeada, pedaço de gente para tudo quanto é lado. É um trauma visual e muito forte, mas, ao mesmo tempo, por a gente não estar passando por essa questão gráfica, a gente não tem uma dimensão como isso é uma guerra. Mas é uma guerra. ela tem aspectos de guerra com certeza, mas mesmo a guerra, quando você pensa, eu acho que tem um lado que o fato de ela ser muito prolongada, a pandemia, e algumas guerras também duram anos e tal, as pessoas, depois de certos meses, elas se adaptam à condição de guerra. Claro, claro. A gente vê como é que o Brasil vive, grandes áreas do Brasil vivem em situação de... É guerra muito mais objetiva do que uma pandemia. Tiro de fuzil e tal, e a vida continua, cara. O trauma vira parte da rotina. E quando isso acontece, ele deixa de ser trauma e ele vira outra coisa, né? Ele vira uma ansiedade, uma construção de uma realidade nova, porque a gente tem que se adaptar, tem que tocar a vida, tem que aprender a se encontrar, ir no restaurante e tudo mais. Eu acho que tem isso de guerra mesmo. Eu acho que as pessoas... Acho que nesse sentido não é nem culpa da imprensa, porque a imprensa noticiou, mas eu acho que é o fato da gente já não estar mais numa sociedade em que a imprensa é o principal veículo de pautar o imaginário público, são os celulares, as redes sociais, viraram a grande mídia de massa mesmo. E acho que ninguém nesses espaços quer ser o portador de má notícia também. Então, tem as imagens de Manaus, vem o caixão, o caixão está em falta, o Jornal Nacional se liga, tem lá o médico falando todo dia, estou sufocado, por favor, me ajuda, estou aqui na enfermaria 90 horas sem parar, já morreu 20 essa semana na minha mão. Mas as pessoas passam para frente essas informações de uma outra forma. E acho que na rede social as pessoas não querem ser os portadores dos caixões e tudo mais, então elas vão se adaptando a uma dieta de informação que também não é tão trágica mais, que se apega justamente nas esperanças, nas pessoas que ficaram bem, eu tive, fui assintomático, foi só uma gripe, curou que não funciona e tal, e elas vão se adaptando numa nova realidade. Mas eu concordo com você e acho que tem esse aspecto de guerra, que são os mortos, tem esse aspecto de guerra que é um esforço coletivo, mas também a pandemia, se você pensar, ela tem uma, idealmente, ela é o oposto de uma guerra, o oposto literal, se a gente fizer esse direito, porque ela é um lugar que a fronteira não interessa, ela é um lugar que as nações precisam cooperar, não existe condição de país rivalizar, não existe condição das classes se rivalizarem, porque quanto mais rivaliza, menos cooperação tem, menos resultado a gente obtém, então é pior para a vida, a pior para a economia, é pior para o fim da pandemia, a luta não é para uma vitória em cima de nações ou de competidores empresariais e tal, é em cima de um vírus, então a vacina é o auge disso, esses dias eu vi o podcast sobre a chegada da vacina nos Estados Unidos e o repórter estava no hospital que a primeira enfermeira deu a injeção e tinha uma entrevista com essa enfermeira, eu fiquei super comovido e super puto e eu vou te explicar a razão, eu fiquei comovido porque a enfermeira é muito consciente, toda emocionada e aí o repórter perguntou para ela, mas assim, como você se sente sendo a primeira pessoa a aplicar a vacina? Ela falou assim, nossa, eu fui o auge da minha vida e eu me sinto que eu fiz um papel muito pequeno e um esforço colossal, e aí eu fiquei pensando ela tem a consciência de que o papel dela é muito pequeno, ele é histórico, mas ele é muito pequeno e quando você pensa, a vacina ela não tem protagonista, você não consegue falar a vacina do Matias, a vacina do grande Alexander Fleming ou do Pasteur ou do Bill Gates e tal, não, ela é uma construção de dezenas de milhares de pessoas que não são só os cientistas e médicos que estudaram para estudar uma molécula e depois o outro do a outra molécula há 20 anos estudou de um, compartilhou com o outro sem pedir patente, deixando o cara usar o estudo dele e tal, mas engenheiro, engenheiro de materiais, gente de gestão, gente de economia, de logística e tal, para a vacina poder começar a ser aplicada em milhares de pessoas. Então, quando você vê, você fala, caralho, isso é o oposto de uma guerra, isso é uma cooperação humana anônima sem medalha, sem título, sem glória, assim, é só a cooperação. E o que me deixou puto, cara, é que foi no mesmo dia que eu estava ouvindo isso, foi no dia que o Bolsonaro estava mais cuspindo fogo e falando contra a vacina e que o Pazuello mandou que não tem que ter a ansiedade. E aí, foi um contraste tão forte, assim, de uma turma tão pequena de pessoas com tanto poder e com nome, sobrenome, com protagonismo mesmo, no final desse processo épico, os caras botam um guichezinho e falam assim, aqui não, aqui não. Tipo assim, é um guichezinho que ele fala, Anvisa, não, não, aqui a civilização não vai entrar, aqui, assim, a gente não foi eleito para isso. E aí, é um contraste tão forte entre essas duas coisas, que é isso que eu entendo, assim, o Bolsonaro tem essa visão de guerra, né, ele é esse militar escroto, burro, tosco, alucinado, mas ele vê a vacina como um inimigo dele, como algo que vai dar um capital para outras pessoas, para o dólar e tal. Então, eu entendo o que você está falando, mas eu também acho que logo no começo eu vi alguém falando isso e eu concordei muito, assim, que a metáfora de guerra ela não é a mais adequada para falar sobre uma pandemia. o tipo de esforço que a gente precisa é um esforço essencialmente colaborativo, né, não militar. Competitivo. Não é competitivo, ele não é uma vitória, exatamente. Ele é sobre compreensão, ele é sobre sutileza, ele é sobre cooperação, sobre retomar uma fé uns nos outros, né, você não pode, o medo que você tem da outra pessoa, ela precisa ser que a pessoa pode estar infectada, mas você tem que contar que essa pessoa está se cuidando para não te infectar. E foi isso que a gente não teve no Brasil, né, a gente, a gente teve esse grande abandono, assim, eu acho, principalmente vindo de cima, mas um grande abandono dessa ideia coletiva, assim, durante essa pandemia. Isso, para mim, foi a coisa mais decepcionante, assim, não foi nem a quarentena que foi o pior. O pior foi, eu já tenho umas tendências meio misantropas, assim, quando eu olho e falo, ah, não, ser humano, desgraçado. Mas, ao mesmo tempo, tem uma transformação em andamento e essa transformação não é nem desse século, né, seja uma ideia de um pensamento colaborativo cada vez mais, sabe, a gente já saiu de uma época que éramos essencialmente individualistas e competitivos e hoje esse, tipo, a internet é isso, né, ela começa a partir disso, a gente viveu o auge, a primeira década desse século é um grande momento disso, até as transformações que aconteceram durante os anos 60, né, tem aí uma grande transformação e todos esses adjetivos que você deu para esse momento de colaboração e de menos competitividade, isso está ligado não só ao antônimo dessa nova direita, dessa extrema direita, desse bizarro que a gente está assistindo em termos políticos no mundo todo, especificamente no Brasil, né, parece ser o pior cenário dessa situação, mas ao mesmo tempo a gente viu isso, por exemplo, nas eleições desse ano, né, em alguns momentos, né, a gente teve ali, pô, algumas semanas a gente fala assim, cara, tá aqui, recuperando um negócio que, assim, eu, você sabe que eu tendo ao otimismo e estava achando que, tipo, a gente só vai conseguir voltar a falar de esquerda de uma forma natural em 2030, tá aqui, porque a lavagem cerebral estava muito intensa, só que, não sei se está ligado à pandemia, eu acredito que sim, mas acho que tem outros fatores também envolvidos, que mexeu tanto na cabeça do bolsonarista, mas não tão ferrenho, né, o cara, às vezes o cara está ali com mais de 60 anos e viu, caralho, meu, posso morrer por causa disso e o cara está falando em dar cloroquina, o cara volta para trás, quanto das outras pessoas que votaram nulo, votou nulo, ou votou, ah, não, melhor do que o PT, então, você tem uma virada de pessoas que votaram no Bolsonaro e falando assim, ah, o discurso do Boulos não é tão radical assim, saca? Com certeza. Não tive, sei lá, durante dois ou três dias eu tive a ilusão que o Boulos pudesse ser prefeito. Eu também. Foi bom, assim, eu poder ter contato com esse sentimento, saca? Que é isso, um horizonte aqui, está aparecendo um sol ali, tudo bem, voltou, mas é isso, esse sol não vai nascer. E eu acho que nem voltou, cara, eu não acho que, assim, eu não acho que é triste falar isso porque parece que ele gosta de sempre da esquerda, que o que importa é a vitória, é a vitória, é o simbolismo e tal, mas eu não acho que foi simbólico, cara, eu acho que ele perdeu, mas assim, o líder do MTST teve essa votação na cidade de São Paulo. Eu não estou falando de um líder de esquerda, eu não estou falando de um suplici, eu estou falando do líder do MTST, que em 2018 era chamado pelo Dória e pela Vera Magalhães e pelos editoriais da turma que depois entrevistou ele com todo respeito. Era chamado de terrorista, não era chamado de radical. Radical era o Lula, certo? O Boulos era bandido, bandido, ladrão de casa das pessoas. Isso não só acabou, como eu acho que o mais importante não é que abriu só o horizonte, eu acho que abriu algo mais sólido que o horizonte, que é uma estrada. já dá para ver que tem um lugar que a gente pode pisar e ir. E eu não estou falando só do Boulos, mas como a gente está aqui em São Paulo e foi mais impactado, e acho que ele nacionalmente também representou mais isso por todo o simbolismo do que ele é, da cidade de São Paulo, de algo que estava fazendo muita falta, que assim, parece que finalmente está virando a geração, porque quando você pensa na nossa esquerda e na direita, a gente tem os mesmos personagens, os mesmos nomes e sobrenomes da luta contra a ditadura militar, cara. O Michel Temer, José Serra, Geraldo Alckmin, Lula, o Dirceu, Dilma Rousseff, esses caras todos, essa geração toda que disputou, o Ciro Gomes mesmo, são os constituintes, são os caras assim, que tipo, são os protagonistas do que a gente entende por democracia desde que ela voltou a existir. E acho que agora aconteceu uma coisa muito importante, que assim, entrou uma virada de geração que não é só nomes novos e jovens, mas que é, conseguiram incorporar com muita naturalidade as prioridades éticas e morais do nosso século já, que já não vem com o discurso do trabalhismo ou da democracia ou do voto, que é o de 1975 ou o 88, o crescimento, o desenvolvimentismo, ou mesmo da luta de classes e tal, que ainda existe, ela é real. Eu acho que o PSOL é marxista, é um partido marxista e eu espero que continue sendo, mas eles não falam com a estética marxista, eles falam com a mesma ética, com a mesma moral, com as mesmas formas de ler o mundo, mas com vocabulário diferente, com um approach diferente e é capaz de falar novamente com mais gente. E tem outra coisa, são pessoas que não têm o passivo de terem sido protagonistas e representarem qualquer tipo de establishment. Então, grande parte do antipetismo não era só antipetismo nem anti-esquerda, era o cansaço de ser político, de ter roubado o país, de ter feito parte do petrolão, do mensalão, e aí tem muitas desconexões, muitas manipulações, muitas prioridades midiáticas e políticas que foram dadas para que esse processo pudesse se consolidar. Muito investimento emocional das pessoas em odiar o Lula, em simplificar tudo na culpa do PT e tal, que a gente está começando a se livrar, de fato. E aí o que é louco do Boulos é que assim, ele nem precisou falar muito que ele é de esquerda, era tão escancaradamente de esquerda que ele não precisou levantar as bandeiras como se ele fosse de esquerda. E eu acho que teve um processo... Bandeiras essas que também tem, sei lá, seus 50, 80 anos. Às vezes mais, às vezes 100. Pois é. Mas a coisa louca é que assim, eu até falei isso uma vez para o coordenador onde é a campanha deles lá. É um deles. Mas assim, o fato desses caras eles terem muita solidez ética, e aí não estou falando só de honestidade que ele não rouba. Isso aí é o piso mesmo. Mas não é esse moralismo. Estou falando a ética do cara é morar na periferia. Isso que eu falo que é ética. É um compromisso real que ele tem. Ele anda com o povo de verdade. Isso ninguém tira dele. Ele ocupa terreno de verdade. Você pode achar que ele é um criminoso de fazer isso, mas você não tira isso dele. Você não chama o Boulos de político, picareta, hipócrita. Entendeu? Você não fala que a Erika Malunguinho é poser. Você não fala que... Entendeu? Você não fala que o Douglas Belchior, que o quilombo periférico, na verdade, os caras eles estão ali tipo tentando surfar na onda anti... É racista. Não. Os caras têm ética. Eles são aquilo. E quando isso acontece, você tem uma liberdade estética total. Porque quando você tem essa solidez ética, aí o Boulos pode fazer o café com bolos, meme de Among Us, mangá, pode ir para a rua fazer sketch, pode tentar ser engraçado e ser fofo sem ficar ridículo. Porque não é o russomano tentando ser um gamer. Entendeu? E nem o Lula cortando a barba para conversar com os bancos. É isso. Não é o Boulos. Ah, olha só, o mercado vai receber bem o Boulos. Então, é o povo. É o elemento humano. É o elemento humano. Entendeu? Então, ele é um cara de verdade. E foi aí que esse virou um processo, no caso do Boulos, mas que eu acho que é um caminho para a esquerda inteira entender, que é o seguinte, a campanha, e é o que o Bolsonaro entendeu lá atrás, a campanha não pode parar. No mundo de rede social, a gente não tem que começar uma campanha em agosto para fazer o voto em outubro. A campanha não pode parar. Porque o que aconteceu foi um processo que as pessoas foram, foi muito, muito aprendizado nessa campanha que o Boulos conseguiu fazer. De explicar o que é a função social de um imóvel. Entendeu? Eu acho que agora as pessoas não vão entrevistar ele mais do mesmo jeito. A cidade de São Paulo não conversa mais sobre ocupação do mesmo jeito que ela conversava antes da candidatura do Boulos. Isso é uma vitória gigantesca. Então, eu acho assim, o trabalho que a gente tem agora é pegar essa votação do Boulos e fazer ela virar um piso e não um teto. Total. E é totalmente possível. Totalmente possível. Totalmente possível. até porque o outro lado Bolsonaro e o que ele representa eu incluo o Dória junto o MBL junto todas essas merda aí que é tudo sócio do mesmo projeto. Esses caras eles não têm nenhuma solidez ética, né? Ao contrário. Eles são uns pacotes vazios tudo bem embalado e tal mas não tem nada ali. O compromisso desses caras é com quem? É com eles mesmos. Eles não têm uma foto real de alguma luta específica. Eu acho que com o tempo lamentavelmente isso vai precisar de algum tempo mas acho que menos do que a gente imaginava isso vai ficar um pouco mais claro. entendeu? E aí vai ficar mais fácil derrotar os caras. A minha preocupação na verdade é que assim a gente está falando muito de 22 eu acho mas eu não acho que a gente deveria se preocupar tanto com 22 antes de tentar arrancar ele do poder em 21 sabe? Porque todo mundo achando que vai ter uma eleição em 22 assim tranquila e limpa e vamos derrotar ele na azul mas eu não vejo isso assim tão seguramente não, cara. É diferente do Donald Trump pessoal a gente precisa de um Biden no país imagina tipo Estados Unidos não tinha assim Estados Unidos Nova York não votou no Donald Trump no Brasil São Paulo votou no Bolsonaro sim e vota de novo se o candidato for sei lá o Lula o Lula mas aproveitando esse esse gancho aí sobre 21 e Bolsonaro você tem algumas mudanças aí no cenário primeiro que você passa aí o segundo ano do mandato dele então já tem a possibilidade de você ter um impeachment que não necessariamente chame eleição de novo né porque isso poderia acontecer nesses dois primeiros anos você tem a mudança aí na Casa Branca e ao mesmo tempo esse desgaste aí que por mais que martelem essa coisa a aprovação dele tipo a aprovação dele compara a aprovação dele em dois anos com a aprovação dele dos dois anos do Lula dois anos do Fernando Henrique só o Collor teve uma aprovação pior do que isso né qual que é a tua perspectiva em relação a isso a gente passou 2020 inteiro achando que agora ele cai agora ele cai agora ele cai tem toda uma movimentação que tá rolando também em relação a tribunal internacional a AIA já levantou ali a bandeira vermelha falando ó peraí isso aqui tá bizarro o que que tu acha aí futurologia vai não sei eu acho assim eu acho a conversa sobre popularidade importante mas ela eu acho que ela é muito simplificadora da questão sobretudo porque ele é o Bolsonaro eu entendo que pra Dilma ser empichada precisava de uma popularidade mínima pro Collor ser empichado precisava de uma popularidade mínima mas o que que o Bolsonaro tem além de uma popularidade que eu acho que vai erodir mesmo ele tem a procuradoria geral da república ele tem a polícia federal ele tem vai indicar mais alguém na STF ele tem as polícias militares ele tem as milícias ele tem o exército alinhadíssimo do lado dele ele tem os ruralistas ele tem os evangélicos essa turma não responde a uma popularidade estatística essa turma responde aos seus próprios interesses que são muito muito bem representados pelo próprio Bolsonaro entendeu sobretudo o evangélico e ruralista estão super satisfeitos então eu acho especialmente complicado derrubar o Bolsonaro através das vias normais porque precisa de uma denúncia do Aras por exemplo pra começar a ter um processo de investigação não acho que isso vai acontecer honestamente não acho que vai acontecer agora aonde está o meu entre grandes aspas otimismo é num cenário muito difícil pra gente como sociedade mas que eu acho que talvez seja o único cenário capaz de fazer com que ele seja removido aí sim por um grande acordo nacional que envolve o Supremo tudo mais que é o único jeito que o presidente cai no Brasil a gente tem uma ilusão de que a gente tem um processo de impeachment legal aqui no Brasil não tem aqui é acho que o impeachment no Brasil assim o jeito que ele foi usado o jeito como ele foi narrado ele é um um teste de ferro pra uma decisão de uma elite de remover o presidente da república é isso que é até o Collor eu acho que foi isso honestamente entendeu porque se fosse pra fazer impeachment por crime de responsabilidade o FHC poderia ter sido impeachado algumas vezes e talvez o Lula também sim então assim e a própria Dilma por outros crimes que ela cometeu como Belo Monte por exemplo agora é uma decisão política que ela é tomada e aí tem um ritual constitucional que simula um processo criminal pra remover o presidente claro eu acho que o que pode remover o Bolsonaro é uma ruína econômica terrível a recessão fodida que já está aí a mídia nem fala em inflação por exemplo mas a gente está vivendo uma inflação meio parecida com a que a gente viviu inflação com recessão que é a pior coisa porque a inflação às vezes tem uma inflação difícil mas ela vem por causa do crescimento econômico que já aconteceu algumas vezes mas agora a gente está tendo diminuição da renda das pessoas e do poder de compra das pessoas produzir um processo inflacionário que tem a ver com o dólar e com a nossa incapacidade de produzir as nossas coisas então assim os relatos que eu escuto anedóticos mas que são muito confiáveis é assim a turma está preocupada com a indústria porque não tem embalagem não tem papelão para embalar comida não é que não tem frango não tem plástico para congelar o frango porque o Paulo Guedismo é isso aí que é oferta e procura internacional ninguém pensa ninguém avalia ninguém estuda ninguém tem a menor ideia do que que economia é o dólar do jeito que está vende direto para o gringo para que vai vender para cá não tem oportunidade por isso que o arroz está caro entendeu e um presidente analfabeto em tudo com todo o respeito aos analfabetos ele é um analfabeto porque ele quer ser não é porque não teve a chance de ser alfabetizado porque ele prefere não pensar e outra contingência que eu acho que aí eu tenho um pouco de aí infelizmente tem que torcer para a gente ser prejudicado em nome da sobrevivência da nossa espécie que é o que a chegada do Biden vai representar na Amazônia eu ia te perguntar disso isso eu acho que para mim é a coisa mais importante de todas não tenho o que falar porque assim a grande pandemia é a mudança climática a grande vacina é a gente manter o aquecimento abaixo dos dois graus que já é intolerável na verdade tentar manter um e meio já não deu mas tentar manter abaixo dos dois é um esforço que vai demandar um tipo de desconforto de cooperação que nem se compara com vacina e tu acha que Salles e o próprio Eduardo Araújo caem com isso? o Ernesto o Eduardo Araújo como é que era o apelido dele mesmo? do Eduardo Araújo putz é o bom? o bom é o bom o cara é vermelho ele é o bom exatamente o mal estou falando do mal não do bom o Ernesto cara se cai uma hora cai uma hora cai é que assim é tão louco o Bolsonaro porque ele nem ele não tem nenhum pensamento estratégico o Bolsonaro além do que ele é pirracento então nessas horas aí é que ele fica mesmo com o ministro dele eu acho eu tenho a sensação que o Paulo Guedes cai antes do Ricardo Salles caralho sei lá espero ter errado mas eu acho que tem alguns sinais americanos aí de que não vai ser fácil para o Bolsonaro não e aí ele vai sofrer o tipo de pressão que talvez seja a única que ele comece a responder que é a pressão de ruralista e de banqueiro vai chegar por cima não vai chegar pela imprensa não vai chegar pelo hashtag não vai chegar por meme vai chegar por recado no ouvido dele vai chegar pelos milicos vai chegar pela Teresa Cristina vai chegar pelos pelos ruralistas de Roraima que vão tomar uma moratória da carne e da soja e não vão saber o que fazer com os estoques deles e aí o telefone vai tocar eles vão ter que fazer alguma coisa agora não dá para contar que a gente vai dar uma guinada ambiental o que eu acho que vai acontecer é que a gente vai tomar um puta de um prejuízo que vai se somar com a falta de auxílio emergencial que vai se somar a a uma água mole que vai bater tanto ali que o Bolsonaro é incapaz e burro que uma hora ele vai acabar incomodando todo mundo e essa popularidade dele que eu acho que ela é um pouco inflada mesmo eu acho que ela é um pouco inflada porque ela é assustadoramente alta mas eu não acho que é exatamente uma aprovação política eu acho que é uma aprovação meio psíquica das pessoas eu acho que são as pessoas que escutam no Bolsonaro o que elas querem que seja verdade não não acho que é tipo ah ele me representa é isso mesmo acho que tem que dar cloroquina acho que as pessoas estão tão desesperadas que elas querem uma autorização de que pode ir para a rua de que não tem problema de que o vírus não vai te matar e eu acho que isso com o tempo também vai mudar talvez essa segunda onda seja especialmente fatal para o próprio Bolsonaro eu lamento reconhecer mas em janeiro acho que vai ser um mês tenebroso vai ser vai ter o tal colapso do sistema de saúde que a gente não viu até agora e aí eu acho que algum preço vai ser cobrado dele agora se ele cai vai depender de tanta eu acho estou pensando alto aqui tá Matias mas assim eu acho que ele só cai com um golpe e aí me leva para um ponto que enfim queria jogar isso para ti também a gente viu quando teve a questão do Black Lives Matter pela primeira vez durante a pandemia as pessoas saindo para a rua para protestar e ao mesmo tempo você tem aí essa afrouxada de quarentena que se misturar com essa coisa de recessão econômica eventualmente você tem gente na rua protestando não tão orquestrado como aconteceu com a queda da Dilma a própria ascensão do Bolsonaro mas as pessoas vão para a rua vão eu não sei como que elas vão para a rua porque aí é que está por exemplo já está acontecendo uns fenômenos aqui em São Paulo novamente a gente tem um governo especializado aqui em São Paulo os caras em esconder número né mas assim todo mundo já está aqui cobre isso que entende da situação já sabe que está explodindo assalto na cidade de São Paulo esse é um tipo de reação de rua também não é manifestação mas é já um prenúncio de alguma coisa que já está virando insustentável né assalto que é especificamente algum tipo de assalto assalto a pessoa assalto a estabelecimento sequestro relâmpago eu acho que assalto as pessoas a carro a loja não é assalto a banco porque esses a gente fica sabendo isso dá notícia ou assalto a prédio por exemplo porque a gente teve algumas fases aqui em São Paulo a época que assaltava só restaurante a época de roubar condomínio mas isso é crime organizado né isso é crime organizado se os caras eles aprendem uma técnica vão lá executam e se retiram eu não sei eu não sei mas isso é uma coisa que por exemplo eu fiquei sabendo esses dias que o 190 estava sobrecarregado de ocorrência policial que é uma coisa difícil porque o 190 ele é ele é autorregulado assim tem mais ou menos o mesmo número de chamadas o mesmo número e você chama você tem os telefonistas as pessoas de acordo com a necessidade não tem porque tem muita força ociosa nesse caso parece que você está ficando muito tempo esperando o 190 para chamar a polícia caralho você fica 40 minutos no telefone para chamar uma polícia meia hora no telefone imagina isso não faz sentido mas isso está rolando na cidade de São Paulo o Boulos está falando um pouco disso que vai chegar algum momento no ano que em vez de uma convulsão uma convulsão social vai ser necessário organizar isso e ir para a rua organizadamente para protestar e demandar ação do governo porque o que ele intui como líder popular e ele não é algo que ele quer que aconteça mas ele tem que falar abertamente ele fala vai ser um ano de convulsão porque é isso recessão prolongada de um ano falta de auxílio falta de unidade política falta de amparo falta de sistema de acolhimento de acolhimento social Paulo Guedes e agora e Bolsonaro e polícia militar violenta e tal uma hora a coisa vai mas eu ainda eu eu acho eu gosto de uma frase que o preto Zezé disse algumas vezes ele fala que a periferia do Brasil deu um show de equilíbrio nessa pandemia deu uma aula de autocontrole e equilíbrio que de fato estava todo mundo falando lembra a gente falava o Bolsonaro fazia estudo de estado de sítio lembra o cara falava que não tinha pandemia mas fazendo estudo de estado de sítio e todo mundo teve uma época que eu também achava caralho vai ter caos social é isso que ele quer ele quer caos social e vai ter roubo ao supermercado e cara não teve não teve e eu acho que isso é uma característica muito brasileira assim que é o Brasil ele é tão mediado pela violência e pela e pela morte que a gente tem uma elasticidade no tipo de sufoco que é capaz de passar como país eu não estou me incluindo nisso que a gente é bem privilegiado mas assim olhando a sociedade brasileira a maioria das pessoas o povo periférico e tal o povo mais pobre mesmo esse sofrimento ele é tão dado de realidade que existe algum milagre no Brasil de auto-organização de cooperação na comunidade que alguma coisa acontece que a turma lhe dá um jeito de aparecer uma cesta básica a gente viu o que o gabinete de crise por exemplo do complexo do alemão fez o Raul é o Raul o Abuba o René todas as favelas e depois a própria Cufa tipo se não fosse a auto-organização do povo e aí MST MTST talvez o caos tivesse se instalado então tem uma ironia muito forte nisso que assim quem salvou o governo Bolsonaro do país não entrar em parafuso foi a extrema esquerda não e não só isso assim porque eu acho que tem uma uma visão que a gente não percebe por estar olhando de fora que é a questão de como a favela no fim das contas é esse lugar da colaboração é uma tecnologia de cooperação eu pude entrevistar o Raul sobre isso e o Raul tipo falou logo que viu o tamanho da merda acontecendo ele falou cara de novo quem vai se fuder é a gente então vamos criar o tal do gabinete de crise do complexo alemão em duas semanas eles já tinham pelo menos uma ideia do que que dava para fazer como é que pega álcool gel de tal lugar quem a tiazinha vai fazer as máscaras do jeito mais barato e trocaram essas informações com outros grandes complexos urbanos periféricos no Brasil inteiro isso com a Rocinha isso com a Heliópolis enfim e aí você teve uma organização que não é só a questão de salvar do caos social mas segurou a pandemia se a gente não teve uma explosão de mortos isso se deve ao SUS e aí tem uma visão errada do que é SUS para muita gente muita gente que não usufrui do SUS associa o SUS ao hospital público quando na verdade o SUS é um sistema de saúde que tem agentes que não estão nos hospitais que eles estão na sovela então o SUS está ligado com os líderes comunitários das principais cidades do Brasil na hora que isso começou a acontecer esse sistema inclusive nos hospitais nos hospitais privados privados é um sistema único de saúde a gente tem estados tem esse rastreio do que estava acontecendo no Brasil em tempo real o SUS é a grande diferença entre o que aconteceu aqui nos Estados Unidos por exemplo o SUS e as favelas o SUS e as favelas os dois a gente não está em 500 mil mortos por conta dessas duas instituições e movimento social porque assim e movimento social e é interessante pensar porque por exemplo o MST alimentou milhões de pessoas de graça e eles demonstraram o que eles sempre disseram que eles são eles falam a gente é um movimento de produção de alimento para o povo a gente não é agronegócio a gente quer produzir alimento a gente não quer produzir lucro e eles produzem o lucro deles necessário mas quando bateu uma pandemia os caras não pensaram em uma semana é assim custo zero vamos fazer cesta básica e entregar em todos os lugares que a gente tem acesso e fim pararam de vender começaram a dar comida e e a mesma coisa o Boulos o MST se você pegar o Instagram do Boulos no começo dessa pandemia eu estava preocupado que ele falava Boulos sai da rua e tal o bicho foi para a rua muito mais do que ele ia antes botou uma mascarinha branca fina e tocando campanha precisa de alguma coisa dando cesta básica e esses movimentos novos desses jovens que se organizaram nas favelas eles não são só jovens eles são fruto de um processo social que se sempre se auto-organizou e sempre teve na solidariedade o jeito de manter a favela funcionando e o louco é que usar o Rio de Janeiro como exemplo para isso talvez se julgue mais bem acabado porque eles pegaram pensa nisso eles pegaram a prefeitura do Crivella o governo Witzel e depois ninguém o governo nenhum eles pegaram a polícia parece que está melhor que o Witzel inclusive é melhor que o Witzel é que nem o Bolsonaro você pegar o virado colocar lá botar o Pazuella o presidente se botar o Jacaré presidente vai ser muito melhor que o Pazuella o Jacaré não fala para todo mundo ficar calmo ele fica calado mas assim eles pegaram o Crivella imagina isso a gente achando o Bruno Covas ruim os caras tem Crivella um governo fantasma a polícia militar carioca que perto de São Paulo a nossa perto deles é uma polícia civilizada mas assim é bem melhor e o Bolsonaro que além do que tem a sua base no Rio de Janeiro junto com as milícias que também operam em várias áreas de favela hoje em dia então assim olha o nível não é de urgência de Estado que eles tiveram que enfrentar olha o nível de Estado antagonista a uma prevenção mínima porque seria muito mais fácil se fosse ausente se o Estado falasse a gente não vai se meter na favela é o contrário eles tiveram que enfrentar o BOP fazendo incursão no meio de distribuição de cesta básica eles tiveram que enfrentar o cara falando que não tem vírus pode ir para a rua não precisa usar máscara ao contrário do que eles estavam falando de porta em porta e teve um processo também acho bem interessante de observar que é o seguinte eu falei disso com o Raul tem um mês e pouco eles tiveram que operar um orçamento altíssimo porque teve muita doação de grandes empresas e bancos e essas empresas e esses bancos entenderam que era bem melhor doar dinheiro para essa molecada do alemão do que ajudar um programa de governo então olha como a gente já está criando na paralela uns laboratórios de como que a política pode ser hiperlocal e financiada com orçamentos equivalentes a de programas de saúde e de estado porque assim o Raul Santiago que não tem formação em negócios os parceiros deles são todos comunicadores jovens muitos não fizeram faculdade acho que a maioria dá para falar que não fez faculdade subitamente tiveram que ser agente de saúde comunicador e gestor de milhões de reais prestar conta para Bradesco Itaú para Ambev Luciano Huck que estava dando dinheiro e saber como usar esse dinheiro porque é uma coisa você ter uns 10 mil reais você consegue eu dou isso aqui mais uma hora para outra você ter um volume de dinheiro que o cara nunca lhe dou na vida e sem nenhum escândalo não teve um textão de Facebook que falou o seguinte o Raul eu vi que começou a sair com um tênis novo não sei o que ele comprou um carro que eu vi e tal zero os caras continuam duro como sempre e aí é louco eu queria pegar esse gancho que você está falando especificamente o Raul mas ele não é ele não está sozinho nessa do mesmo que você falou da mudança de política partidária a gente está vendo novos nomes aparecerem que não são os sobrenomes de sempre está acontecendo também em outros espaços tem novos sabe pegar só a questão do racismo a quantidade de novos agentes que apareceram pessoas que já estavam aí pessoas que aproveitaram esse momento para ganhar uma exposição maior e aí você vai para todas as áreas você tem novos nomes aparecendo tudo novelado sem dúvida e isso também é louco que também de algum jeito foi muito catalisado nessa pandemia não dá para falar que essas coisas não estavam acontecendo antes porque estavam sobretudo racismo feminismo identidade sexual e tal identidade de gênero mas a pandemia catalisou esse processo intensamente porque acho também a falta de convívio social e a falta de uma normalidade mínima até dos nossos mediadores por exemplo esse boom de lives que a gente viu eles apresentaram e reapresentaram personagens que agora são do mainstream que não eram e foram nas lives é louco pensa assim sei lá eu entrevistei muita gente e você fez a mesma coisa mas quando eu olho as minhas entrevistas a maioria deles dos meus entrevistados e entrevistadas foram entrevistados por todos os entrevistadores de lives quem não viu o Silvio Almeida no meu viu na Lilia se não viu na Lilia viu no entendeu viu com o Bolo se não viu com o Bolo viu no Roda Viva que também hoje é um fenômeno mais de internet do que de TV o Roda Viva é um programa de Twitter com o YouTube e é incrível que virou isso acho que a Vera tem um grande mérito nisso até por ser uma por ser uma polemista nata por ser uma pessoa que sabe ser assunto e tal e esses personagens hoje eles já não são mais vozes independentes negras brasileiras eles são mainstream assim o Silvio Almeida hoje é um cara inevitável nos debates sabe o Zezé é um cara inevitável nos debates e acho que isso teve muito a ver com a pandemia e acho que tem agora pensando assim numa diagonal teve muito a ver também com a mudança que aconteceu que acho que a gente precisa lembrar sempre que foram nas câmaras de vereadores sim com certeza a gente viu o sucesso eleitoral começando a ver um sucesso eleitoral desses protagonistas novos que antes eram protagonistas nos seus perfis depois começaram a ser protagonistas em outros veículos em mídias reais e que agora começaram a ocupar finalmente mais cargos políticos se não são ainda os prefeitos e presidentes mas a câmara mudou e é num lugar que tipo se muda as assembleias legislativas e as câmaras você muda muito mais do que se você troca o executivo né cara muito mais olha o que aconteceu esse exemplo trágico agora mas também muito didático pra gente observar a Isa Pena aqui na câmara aquele assédio aquele escroto que apalpou ela e tudo mais ele só apalpou ela ele só fez aquele absurdo porque ela é uma deputada declaradamente feminista porque ela foi eleita um pouco antes mas ela foi eleita nessa estrada das pessoas que tem essa luta dessa causa específica antipatriarcal antimachista e tal foi por isso que ela sofreu aquela violência e pelo fato dela estar lá e a violência acontecer isso agora a gente vai debater isso sobre outros termos também isso tomou o mainstream porque ela é uma deputada ela não foi abusada num comício ela não foi abusada no comitê do partido ela não é uma estagiária ela é uma deputada estadual que foi tratada como entendeu daquela forma então isso vai começar a dar um monte de curto circuito um monte de ruído quando entendeu quando a Erika Hilton é a mulher mais que teve mais voto no país é uma mulher trans com a história de vida que ela tem vai dar um curto circuito fortíssimo na cama pode ter certeza total pode esperar e esse tipo de coisa é é positivo é cheio de risco é cheio de problema no meio do caminho claro mas você tem pelo menos uma troca de guarda você não tem as mesmas pessoas de sempre o que nos leva ao nosso querido jornalismo que também passou por isso está passando estamos aqui nós dois justamente fazendo isso acho que é um trabalho de formiguinha mas aí estamos fazendo jornalismo fora das grandes mídias infelizmente temos que usar as bases da grande do big tech mas está funcionando e não não só não sou só eu e você a gente tem visto cada vez mais mais pessoas abraçando coletivos de jornalismo o blog está voltando tem uma coisa de usar o twitter de forma jornalística e ao mesmo tempo não são os mesmos caras de sempre eu e você até pertencemos a uma geração mais antiga trabalhamos em redação tem essa uma coisa a gente quis ser jornalista muitos dos jornalistas que estão aparecendo agora se tornaram jornalistas quase por uma imposição eu preciso eu preciso comunicar isso aqui tem coisas acontecendo que não estão na mídia tradicional eu queria que você falasse um pouco isso justamente contrapondo a essa cada vez insignificância maior da dita mídia clássica então é eu acho que nossa aí são tantas coisas mas se você pensar olha que interessante até jornalistas que são mais institucionais do que é a gente foi né pensar na própria Vera Magalhães na Patrícia Campos Melo nos bons repórteres que a Folha de São Paulo tem acho que se consolidou uma outra coisa os repórteres da Folha estão começando a ficar mais importantes do que a Folha o sobrenome agora é o dele mesmo hoje a Patrícia Campos Melo empresta credibilidade à Folha de São Paulo mais por causa da Patrícia que eu me poupo de xingar a Folha de São Paulo do que o contrário antes a gente não xingava muito o repórter porque não queria ser indispor com a Folha agora sim eu não xinho a Folha porque não quero me indispor com os bons repórteres que estão fazendo um puta trabalho lá sério fazendo a diferença mas é isso é no Twitter que a Patrícia Campos Melo hoje está conseguindo não digo ser relevante porque ela é relevante sem o Twitter mas foi ali que ela cravou o furo de reportagem mais importante que acabou virando o gabinete do ódio e a investigação disso ela precisa da Folha ela precisa da Folha para o salário dela para o apoio institucional para essa força e tal que não é insignificante e existe ainda essa torre ali importante que sustenta algum alcance alguma sustentação financeira para repórteres e investigações que são muito 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 é necessárias mas é novamente eu acho que se a Folha precisar cortar a Patrícia acho que em seis meses ela talvez está ganhando mais do que na Folha se ela quiser estou falando de um medalhão do jornalismo do jornalismo é o principal repórter do Brasil hoje é o principal repórter do Brasil hoje não tem outro termo tem um outro um cara que eu admiro muito esse sim é raçudo independente demais que é o Rubem Berta do Rio de Janeiro o bicho é foda é foda o bicho é foda para todo repórter que fala assim não precisa de um jornal para poder fazer investigação liga para o Rubem Berta o bicho assim a pedra no sapato do Crivella do Witzel levanta a planilha liga para todo mundo assim para fazer o que? saiu do ele saiu do Intercept porque ele era muito independente para o Intercept esse é o nível agora uma coisa que eu não sei Matias que eu também estou meio distante um pouco talvez por incrível que pareça mas eu ainda me preocupo assim com as novas gerações com os mais jovens assim porque por onde você começa né por onde você consegue ter aqueles primeiros anos de de erro e aprendizado mesmo de baixo orçamento crônico de pouco seguidor e tal e como é que você reconstrói que eu acho que os coletivos tem esse papel muito forte hoje em dia mais que qualquer coisa sim mas é dessa sorte no fundo que a gente teve de decidir virar repórter e ter umas naves mães que pudessem mais nos ensinar do que qualquer coisa assim né dar chance ao erro e trabalho diário para fazer e tal até que a gente pudesse ser independente de verdade e se virar por conta própria isso eu não sei agora uma coisa que eu estou muito interessado e bem fascinado que é esse campo do jornalismo mais hiper especializado né que a gente pode ver o que aconteceu com o jornalismo científico no país que teve um puta avanço né arrobas e pessoas e perfis assim que viraram grandes referências e educaram o jornalismo eu acho né e esse é outro processo que eu observei esse ano achei interessante sobretudo em algumas pautas acho que no antirracismo isso aconteceu muito o jornalismo teve que passar por um aprendizado forçado total a saber falar sobre essas coisas começou reclamando muito ah a cultura da cultura estão tentando me cancelar não sei o que mas com o tempo a coisa foi se acertando e acho que o antirracismo começou a entrar no mainstream de um jeito bem mais positivo e foi por um processo para jornalístico foi um processo de pessoas muito qualificadas como jornalistas mas que não são repórteres exatamente mas são pessoas que se comunicavam como jornalistas como comunicadores de massa que sintetizavam que produziam entrevistas que escreviam artigos e colunas e foram entrando na imprensa por outro lado e outro jornalismo científico que acho que se qualificou muito no Brasil essa educação forçada que a gente teve por causa da própria pandemia acho que ela não volta atrás muito mas eu não sei assim eu tenho uma eu tenho mais interesse em saber do que alguma conclusão mas tem uma movimentação ela está acontecendo não é uma coisa focos isolados cara eu vou te dar um cara que para mim eu preciso falar isso para o Léo porque eu nunca falei isso para ele de maneira muito clara mas o Léo é Germani é um cara que trabalhou no Ministério da Cultura um cara muito ligado a software livre trabalhando na Casa de Cultura Digital lá no começo do século o Léo me falou um negócio em 2012 antes da Mídia Ninja começar mas que me virou minha obsessão ele falou assim o dia que for tão fácil dar um real quanto é dar um like o jornalismo vai mudar completamente essa doação que não é bem a assinatura essa coisa impulsiva simplificada sem precisar digitar o cartão de crédito mil vezes e tudo mais e eu me aventurei uma época em tentar pensar um software que fosse possível fazer isso é super complicado se fosse tão fácil o pessoal já tinha feito e tal e aí o Léo fez uma thread nos últimos tempos que eu falei olha ele achou onde está esse botão ele acha que é o Pix sim eu ia comentar exatamente isso ele acha que é o Pix eu também acho eu acho que a gente precisa falar sério como campo de jornalismo independente para a gente criar uma ferramenta única com o código de bar mas a gente fazer uma campanha única um nome único e aquele código de doação simples para doar no Pix agora é pouca gente que instalou mas daqui a seis meses todo mundo vai ter total e vai ter no celular e aí é isso você está vendo o Climatia você quer assinar você quer dar um real quer dar cinco quer comprar aquela live quer comprar esse produto é aberto é fechado não interessa o que interessa é que você põe a camerinha passa o negócio sem nenhuma taxa vai direto para a conta do cara não dá trabalho nenhum e eu acho que novamente a gente sempre volta modelo de negócio não aguento mais repetir esse negócio que eu não acho que é um modelo de negócio no fim das contas é uma saída técnica para fazer com que o público possa se responsabilizar economicamente pelo conteúdo que ele está consumindo porque a gente não achou ainda não é o modelo de negócio a gente não achou ainda a interface certa como o iTunes achou como o Netflix achou como a Amazon conseguiu que é facilitar ao máximo a interação econômica entre o comprador e o vendedor é e tem uma coisa que não é propriamente um negócio apesar de ser é isso na verdade é um modelo de doação é um modelo de doação e é um modelo de que não é nem só doação acho que é doação mas pode ser venda também se você quiser claro a gente está aqui falando a gente está trabalhando vendendo de alguma forma não mas eu digo por exemplo se eu quiser criar uma live exclusiva para quem paga aí é um produto mesmo aí eu estou vendendo uma parada eu vou escrever uma newsletter especial ou eu vou dar só meia hora da minha live grátis a outra meia hora ela é paga sei lá se você quiser vender você acha que esse é o seu modelo mas mesmo eu acho que mais do que o conceito de doação eu acho que é uma ideia de de parceria mesmo assim de tipo de um reconhecimento mútuo colaboração a gente está junto nisso aqui eu quero eu quero te viabilizar até porque por exemplo eu 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 tenho gente que doa pro fluxo e é fundamental pra que eu faça o meu trampo fundamental mesmo agora o que mais me interessaria não é que as pessoas pagassem as minhas contas pra eu continuar falando as minhas coisas é que eu tivesse grana o suficiente pra que a próxima grana fosse pra um assistente dois um outro repórter pra que eu tivesse um programador pra que eu tivesse uma pessoa só pra responder as mensagens e aí a coisa cresce a gente vai começando a retomar uma lógica de veículo e não de indivíduos dando as suas opiniões e fazendo as suas investigações e que o Rubem Bertha tivesse além do salário dele pra ele pagar o aluguel a comida e os filmes dele e a família dele que ele pudesse pagar um advogado porque ele porque ele vai precisar total então é uma é uma é uma lógica das pessoas entenderem que que é colaborativo e a colaboração não é mais o que todo mundo pedia antes que é deixa o seu like dá o seu falouzinho porque me ajuda no algoritmo entendeu é fazer isso inclusive fora do algoritmo é por exemplo eu tô ganhando uma graninha legal nas minhas lives com o superchat tem uma turma que às vezes super super generosa dá cem reais cinquenta reais eu fico assustado e eu fico super agradecido o youtube pega um terço cara caralho um terço então quando a pessoa me deu cem conto ela talvez não saiba mas ela meteu trintão pro youtube cara eu fiquei com setenta antes dos meus impostos que eu também pago então eu estou falando eu preferia que ela me desse esse cenzão no pix eu preferia e dá setenta no pix dá setenta no pix você não paga o google basicamente isso e é isso que a gente precisa entender e eu acho que é por essa razão tenho certeza disso é por essa razão que esses caras ainda não deixaram a gente fazer esses micropagamentos porque era fácil pro facebook fazer isso só que eles estão fazendo o que superchat onde eles pegam trinta por cento cara e é louco que a gente e olha como a gente é tão neoliberal a gente é tão educado nessa lógica pensa o seguinte cara quando o Paulo Guedes tenta meter uma CPMF que é de 0.25% tá um quarto de um por cento em transação financeira vira manchete de jornal durante duas semanas Gerson Camarote para pra falar e todo mundo fala e chega de imposto a Fiesp se pronuncia não quero que o governo mais robe em tese era pra saúde tá e assim e todo mundo naturalizou completamente que qualquer compra de débito cartão de débito não tô falando nem crédito débito na sua conta o Cielo pega cinco por cento três por cento isso isso é imposto isso é uma taxa privada ele só não paga pro governo vai só pro banco e ninguém entende isso como um imposto e é uma tarifa que incide inclusive em quem não usa o Viseletro em quem não usa o Cielo porque o cara não pode ter dois preços por lei então se o lojista fala setenta por cento das minhas vendas são no crédito e débito e eu preciso dar cinco por cento pra Visa todo meu preço sobe cinco por cento e assim isso não é tratado como um imposto e eu acho que a gente tem que começar a pensar de maneira mais palavra da moda mas do neoliberalismo estrutural assim inclusive nas inclusive nas nossas inclusive nas nossas relações econômicas da economia da colaboração dessas doações dos nossos likes e tal que eu acho que se a gente der sair pela tangente nisso assim a gente vai dar um baile e conseguir recompor melhor ainda o jornalismo eu acho demais Bruno pra quem começou o papo achando que o ano não tinha acabado a gente conseguiu até vislumbrar um futuro até animador aí até pro jornalismo olha só é você a culpa é sua o meu boletim pede sendo do fim do mundo de novo transferindo a culpa não porra tem que olhar a sua perspectiva a culpa do otimismo é seu e o papo podia se alongar bastante mas vou ter que encerrar aqui porque senão a gente vai embora e outro dia a gente faz um ao vivo liga o superchat vamos ver quanto tempo a gente ficar a gente consegue fazer isso mas agradeço demais a tua participação pra abrir essa minha retrospectiva de 2020 agradeço de novo a inspiração e a pilha pra estar aqui nesse shopping center virtual e vamos aos poucos fazendo nosso trabalho aí 2021 e a vacina estão chegando em frente o único caminho possível é isso tchau Matias até já abração abração tchau 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 Tchau.